E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, Rosane Vermelho não deixa as pessoas nervosas A gente vai ver um negócio, um quadro muito legal que o canal 1GamerAleatório faz GamerAleatório? De likes é um só, então vai lá e dá o seu like E aí é um quadro muito legal que se chama Sincronia Perfeita O que ele faz? Ele tá assistindo esse tempo da galera E aí acontece alguma coisa com alguém que ele tá falando Ou alguma coisa acontece junto com a música E fica tipo perfeito Sincronia Nossa, o cara falou Já tá na hora de você quitar O Alan sempre faz isso aí O Alan é um gênio Esperando o primeiro bug Será, mano? Vamos ver Não, você não viu? Olha a imagem Ou era pra acontecer isso mesmo do nada, bugou o áudio? É, bugou o áudio Alô? Mano, não é incrível, né? Não é possível, velho O som que a gente parou Eu juro que eu não mutei Alô? Tá nu O jogo ficou mudo, velho Muito louco Ah, cara, não é possível uma coisa desse Eu juro que não fui eu, cara Nem sabe acertar tiro O que é isso, irmão? Na jaca E acertar tiro no pub é muito treta Cara, parece um cientista maluco Irineu Parece um cientista maluco Irineu Ah, eu vi essa Não, eu não vivo de hoje Duvida que vocês já jogaram Jogou em que time, fera? Aqui? Tá louco, mano? Sai fora, mano Aí não vale, não Vocês já jogaram CS ou vocês estão aqui só de zoas? Ah, tá com os apreciadores Duvida que vocês já jogaram Jogou em que time, fera? Aqui? Tá louco, mano? Sai fora, mano Aí não vale, não, velho Tô falando campeonatos internacionais, velho Vem falar, joguei aqui Aqui aonde? Não tô aí pra saber, mano Não tô na China Como é que eu vou confirmar isso aí? Ah, de hoje isso aí, hein? Alguém confirma se foi aí Pera, a gente perdeu Alguém confirma se foi aí Não foi, grava pelos cinco meses Quem é que tá falando? Não, você não entendeu Escuta Alguém confirma se foi aí Alguém confirma se foi aí, certo? Olha o resub dele Não foi, grava O resub dele chama não foi E aí, ó como que fica Alguém confirma se foi aí Não foi, grava pelos cinco meses Ah, entendi Entendi, entendi Nem que o cara não foi Ele perguntou E ele mesmo respondeu É muito visado Só falta ele nascer Calma aí Ah, Tim Pronto Foi certinho pra mim, cara Foi certinho Foi certinho Ih É que eu fiz um gol Nossa, sincronia Você não viu? Não Ele falou Fiz um gol Porque ele errou o que? Entre os Minions e a Cataputa Escuta a música Ó É que eu fiz um gol Nossa, sincronia, velho Que barulho foi esse, velho Os caras tão no fundo Na fenda do biquíni, mano Uma bolha Foi exatamente o que eu falei Mano, ela é muito bom Legal que agora, tipo Parou de travar, tá ligado? Não Ai, zicou Zicou, zicou, zicou Vou te ensinar a estratégia do Medrozinho Ai, que susto Tem ferrado, tem ferrado Caraca, mano Eu não tenho que ir muito bom, mano Alguém leva aqui Alguém quer suporte Que eu vou fazer o rush bolado Mano Ah, mano Irineu Você não presta atenção mesmo, né Rosane Eita de Zed Música do Naruto Ó quando ele morre Eu joguei malzão Pelo menos foi quando acabou a música Caramba Beijos SDDS Daquela noite inesquecível BJ, 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 BJ Você vai matar ela, você vai aparecer Ou vai cair um espeto na minha frente, tá ligado E... Enfim Nossa, aí Nossa, Thiago, você é um muito filho da puta Nossa, você é um bosta Jogo do caralho Nossa, que jogo merda É incrível como a vida conspira, né, mano A vida é um bagulho surreal, mano Quem vai ganhar a camisa do MBR hoje? É o Denis Agora sim, agora sim Obrigado Ai, tá jogando Jogo do caralho O coelho Caralho, Thanos Obrigado Meu amor de Deus Muito obrigado pelo sub, mano Não sei se o Thanos influenciou você, mas Tamo junto Obrigado, mano O som desse carro é potente, hein Irineu Meu Deus Foi a música? Não, a música tá na live E do nada, ó Então, foi Mano Não Não, mas não caiu ninguém com gente aqui Se vir, nós dá tiro Cadê a boca? Não caiu ninguém aqui Nem terminou de falar Foi a squad inteira Que boca desgraçada Olha quem chegou Não é possível O cara nem tava lá Ele deixou o link de todo mundo da stream Vou deixar também na descrição É isso aí, foi muito da hora Gostei muito de assistir Tô apresentando pra vocês o quadro dele aí Ah, pra quem vê live Eu acho que manda pra ele Mano, é muito legal O canal dele tá aí O canal de todo mundo que apareceu Também tá aí na descrição Mano, é muito bom Tem que compartilhar, né? Com a galera, né? Então, um beijo pra todo mundo Um beijo pra vocês que apareceram aqui no vídeo também Manda um vídeo pra um amigo Isso aí, valeu Um beijo a todos Fiquem com Deus e tchau 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 Tchau